Que Tenho De Fazer Que Irei Eu Fazer Se Um Raio Me Atingir E Quando Acordo Já Não Estás Aqui Que Tenho De Fazer Para Tu Gostares De Mim Que Posso Eu Fazer Para Me Olhar Que Irei Eu Dizer Depois De Tudo Acabar Desculpa É A Palavra Mais Difícil De Escutar É Triste É Tão Triste É Tão Triste É Tão Triste A Nossa História Não Quero Apagar-te Da Memória É Triste Tão Triste Não Podermos Conversar Desculpa É A Palavra Mais Difícil De Escutar É A Palavra É triste, tão triste, é tão triste a nossa história Não quero apagar-te a memória É triste, tão triste, não podermos conversar Desculpa é a palavra mais difícil de escutar O que tenho de fazer para que tu gostares de mim? O que posso eu fazer para me ouvir? O que irei eu fazer se um raio me atingir? O que tenho eu de fazer? O que tenho eu de fazer? Se a desculpa é a palavra mais difícil Se a desculpa é a palavra mais difícil Se a desculpa é a palavra mais difícil Se a desculpa é a palavra mais difícil